Oi, pessoal, boa tarde. Bom, o pessoal tá entrando. Hoje a nossa live vai ser esta árvore. Eu não vou levantar ela porque ela não está nada coladinho, tá? Só vou fazer assim pra vocês verem, ó, tá vendo? Tá tudo soltinho. Esses negocinhos que eu deixei em cima é pra ilustrar que a gente vai fazer depois do acabamento. A gente vai colocar uns aderecinhos. Amanhã a gente vai tá fazendo a de tricô, tá? A de tricô é assim, tá? E essa é de crochê. Pra vocês fazerem essa árvorezinha de Natal, nós vamos precisar de quatro quadrados. Aqui vocês veem que só tem três, tá? Porque o quatro a gente vai fazer juntinho, tá bom? Vamos começar colocando pra vocês o passo a passo. Quem quiser printar, não é um desenho profissional, gente. Eu faço com um jeitinho meu mesmo, tá? Se vocês notarem aqui, vai ser o nó mágico, tá? E nesse nó mágico, nós vamos subir três correntinhas e vamos fazer, então, um, dois, três e quatro pontos altos. Acho que todo mundo já printou, né? Bom, eu vou fazendo, então, pra que vocês podem printar também, que nós vamos precisar um quadrado de onze, de quatorze, de dezessete e vinte centímetros. Esses quadrados aqui, eu já teci, nós vamos fazer esse, que tem menos pontos pra gente poder explicar, tá bom? Eu usei fio duplo, sendo um fio ane e um fio cléia, tá bom? Da mesma cor, tá? Ó, peguei um fio ane e um fio cléia. Vou usar a minha agulha dois e setenta e cinco. O nó mágico, você vai fazer o fio pra baixo, passa por cima da sua mão, vem aqui, ó, eu vou cruzar. Eu cruzei o fio, ok? Você vai pegar aqui, passar a sua agulha por baixo, tá? Ó, vou passar por baixo, dou uma torcidinha, pego o fio aqui e passo por dentro do meu arinho, tá bom? Então, esse é o nó mágico. Feito isso, o que que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ajeita aqui o seu nozinho, ó, você tá vendo que ele anda. Você vai subir uma, duas, tá? Porque você já tem uma, duas, três correntinhas. Agora, eu vou dar a laçada e dentro desse aro mágico, eu vou tecer mais três pontos altos. Então, eu tenho um, dois, três pontos altos. Note, eu já tenho as três correntinhas que subiram, mais um, dois, três, agora quatro. Porque nós vamos trabalhar com quatro pontos altos, mais as três correntinhas. Vou mostrar o grafiquinho pra vocês, pra vocês verem e acompanhando. Então, nós estamos aqui, subimos as três correntinhas, tecemos um, dois, três, quatro pontos altos. Vamos subir agora três correntinhas, tá? Ó, só que primeiro você vai fechar o seu arinho. Como que eu fecho o meu arinho, ó, você vai vir aqui, segura o trabalho aqui, ó, e vai puxando o seu fio. Tá? Fechou o seu arinho, já tem a ponta do seu quadrado. Vamos cortar esse fio pra não atrapalhar, que tá atrapalhando, tá? Vamos subir, então, três correntinhas. Vou tecer um ponto alto. Vou dar a laçada. Note, você está no seu terceiro ponto alto da carreira anterior, você vai entrar aqui e vai tecer. Um ponto alto. Dois pontos altos. Aqui, você vai ter que tecer cinco pontos altos no mesmo buraquinho do terceiro ponto da carreira anterior, sendo que as três correntinhas já valem como primeiro ponto alto, ok? Então, vamos lá. Quatro. E cinco. Vou dar a laçada e vou trabalhar um ponto alto no ponto alto da carreira anterior e aqui onde tinha o último ponto, eu venho aqui, ó, pego aqui e vou tecer o ponto. Note que o seu quadradinho já se formou, tá bom? Vamos continuar o quadradinho. Vamos subir. Um, dois, três. Vira o trabalho. Vou fazer sobre o ponto alto da carreira anterior, ó, eu tenho dois. Agora aqui eu tenho... Três. Agora, você vai ver aqui no intervalo, você vai olhar aqui pelo gráfico, vou mostrar pra vocês irem pelo gráfico, vocês vão ter noção melhor. Olha, você fez a primeira carreira, ok? Foi essa. A segunda foi essa. Nós estamos aqui, ó, subimos as três correntinhas, vou tecer, então. Agora, você vai ver aqui, ó, nesse lequinho, deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês verem, vocês têm os seus cinco pontos, ok? Note que você vai ter que trabalhar sempre o primeiro, o segundo normal. No terceiro ponto alto, a gente vai entrar fazendo isso aqui, tá vendo? Vai ficar o aumento sempre aqui no meio, ele é que vai dar o formato no seu quadrado. É isso que eu queria mostrar pra vocês, não sei se deu pra ver direitinho aqui, ó. Aqui você tem, vou repetir, ó, aqui você fez os cinco pontinhos, tá? Note, nós trabalhamos o primeiro, vamos trabalhar o segundo. No terceiro, eu vou fazer o leque de novo com cinco pontos altos. Então, vamos lá. Eu fiz aqui, ó. E agora eu venho fazer o leque. Eu vou fazer um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, quatro pontos altos. Cinco pontos altos. Vou pegar e trabalhar sobre cada ponto alto daqui agora, ó, um ponto alto, dois pontos altos, três, e na minha aqui, venho aqui e faço o meu último ponto. Deu pra ver que tá saindo quadradinho, gente? Já tá o quadrado, ele vai crescendo assim. Cada vez que você fizer, você vai subir três correntinhas. Vamos pegar aqui, ó, vou trabalhar normal, ó, um, dois, três, aí eu fico atenta aqui, ó, ele tá aqui, ó, tá vendo? Fazendo cinco pontos altos aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Então, vamos lá. Um, dois. No terceiro ponto do leque, você vai fazer cinco pontos altos. Que é onde você tá formando o canto do seu quadrado. Cês tão vendo que já tá dando forma? Ó, ele vai dando forma aqui no canto, tá? Então, eu teci, ó, teci um, dois, três, quatro, cinco. Ele vai dando o jeitão do quadrado, ó, tá vendo? Já tá formando de novo o quadrado. Vou lá e vou tecer. Um ponto alto em cada ponto alto seguinte. Tá chovendo, gente. Ó, venho aqui e faço meu último ponto alto. Cuidado só pra não desfiar o fio, porque você tá trabalhando com dois fios, tá? Eu não quis pôr dois fios da Anne, porque ia ficar muito grosso. Então, eu resolvi pôr um fio da Anne e um fio da Cleia, tá bom? Ó, vou fazer de novo, gente. Vou fazer, então, a minha volta. Ó, ponto sobre ponto, tá bom? Ó, pra quem é iniciante, só que é ponto alto, ó. Eu dou laçada, entro aqui no meu ponto alto da carreira anterior. Ó, dou laçada, entro aqui, ó. Tem um buraquinho no ponto, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí, aqui, ó, eu já tô chegando aonde tá o lequinho, ó. Eles estão aqui, meus pontos, ó. Daqui eu já comecei um. Então, dois. E no terceiro, eu vou fazer cinco pontos altos. Eu já nem tô seguindo mais o gráfico, mas vocês vão tá com o gráfico, vocês vão seguindo no começo, tá? Mas note, você vai olhar sempre no lequinho, tá bom? Ó, e aqui, ó, fiquei, então, um, dois, três, quatro, cinco. E vamos trabalhar aonde? No meu próximo ponto alto da carreira anterior, ó. Não tem mistério, tá? Ó, parece ser difícil, mas é facinho, tá? Ó, o quadrado já tá formando, tá vendo? O quadradinho, que perfeito. Ele fica perfeito mesmo, tá? Quem tiver entrando agora, nós estamos fazendo a árvore de Natal, que vai precisar quatro quadrados desse daqui, de quatro medidas. Vai precisar a medida de onze centímetros, a de quatorze. Ó, cheguei aqui no canto, pego aqui, tá? Então, vai precisar de quatorze, a de dezessete e a de vinte centímetros. E nós vamos montar uma linda árvore, tá? Aí, vocês vão decorar do jeito que vocês querem. Ó. Opa. Venho no buraquinho. Eu só tenho que ter cuidado pra não passar do tamanho. Já vou medir daqui a pouco, mas ainda não deu. Tá vendo? Aqui, então, ponto sobre ponto. Só quando chegar no biquinho aqui, ó. Porque você tem os pontos aqui, ó. Quando chegar nesta parte aqui, é que a gente vai fazer o trabalho, tá? Então, ó. Vou trabalhar um. Você já vai olhando o jeitão do quadrado, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Isso. Vamos aqui, ó. E vamos trabalhar cinco pontos. Dentro do mesmo por aqui, tá? Dentro do mesmo ponto alto da carreira anterior. Ó. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora, aqui, ó. A gente vem. E vai trabalhar ponto sobre ponto. Eu vou medir o meu quadrado pra ver se eu já atingi o tamanho de onze centímetros. Se não acredito, acho que ainda falta uma carreira. Ou duas. Vamos medir. Ó. Não esqueçam de trabalhar esse último pontinho. Senão, o seu quadrado vai ficar defeituoso, tá? Tem bastante artesã que eu vejo que quando a gente vê, comeu bola de comer esse último pontinho aqui. Gente, olha o quadradinho como tá lindo. Vamos medir ele? Ó. Tem sete centímetros. Então, faltam umas duas. Ih, falta umas três carreirinhas ainda. Então, vamos lá. Então, eu venho aqui, ó. É bom pra treinar, pra vocês verem como é que faz o quadradinho perfeito em crochê. Ó, é ponto sobre ponto. É ponto sobre ponto. Vocês estão vendo? Ó. Ponto sobre ponto. Nós estamos fazendo, então, a árvore de Natal. Em tempo real, em tempo real, vai sair a árvorezinha, tá? Porque eu já adiantei os outros quadrados. Eu só queria fazer ao vivo com vocês um quadradinho, pra vocês verem como que finaliza ele todinho, tá? Com arrematinho, com o fio princesa, que a gente vai usar. Ó, já entrei aqui, agora já estou no... Deixa eu ver aqui. Um, dois, já vou fazer o terceiro. Então, aqui o terceiro, eu vou fazer, então, cinco pontos. Um, dois, três, quatro e cinco. Tá bom? Aí, vou fazer ponto sobre ponto. Tá bom? Tchau. É, o ponto alto é necessário você dar laçada, introduzir no ponto alto da carreira anterior, puxa dois e puxa dois, tá? Esse é o ponto alto. Eu peguei o ponto alto pra fazer, pra ele render mais. Se você quiser fazer com ponto baixo, árvore de Natal, pra ficar mais durinha, pode, tá? Faz o mesmo esquema. No lugar que tem o biquinho do quadrado, ao invés de, então, fazer os pontos altos, você vai ter que fazer cinco pontos baixos no mesmo buraquinho, tá bom? É que eu achei que seria mais interessante a gente fazer uma aula mais produtiva, que rende, tá? Então, olha aqui, eu já fiz um, dois, e vou fazer agora cinco pontos altos no mesmo buraquinho da carreira anterior do pontinho, tá? Ó. Quem puder compartilhar, eu agradeço, tá? Pra quem é novo, todas as aulas nossas, desde que começou a pandemia, ó, já passei pra ponto sobre ponto agora. Agora, todos os nossos vídeo-aulas estão gravadas em vídeos, tá? Cês vão na parte vídeos e vocês recuperam todas as aulas, cês podem assistir, tá bom? Ou sigam no meu canal do YouTube, que é Nádia Agostini, pra quem tá entrando e não me conhece. Se não, vai dar defeito depois no quadradinho, não quero defeito. Quando a gente trabalha com dois fios, tomem cuidado pra não puxar só um, senão você perde a sequência do trabalho, tá? Tem que fazer bonitinho tudo. Isso aqui é um enfeite pra porta, tá? Fica super lindinho. Vamos medir o nosso quadradinho, mas acho que ainda não chegou. Ainda não, falta mais uma. Então, vamos fazer mais uma carreira. Trabalha com a sua régua, vai medindo, tá? Peça. E detalhe. Também, se você não quiser fazer medindo na régua, eu vou dar outra dica. Aqui, você já tem o seu trabalho que é feito, tá? Você já fez o grande. Já veio, fez o outro. Aí, você vai pondo eles assim, dobrando e prendendo aqui com alfinete. Eu vou ensinar outro jeito, que é o que eu tava fazendo em casa, tá? Eu tava fazendo isso aqui. Aí, eu venho aqui, ó. E vou medindo aqui pra saber se já tô chegando no tamanho. Essa é outra dica, tá? Ó, tá vendo? Ainda falta. Então, você vai precisar, porque quando você dobrar, ó. Se você dobrar aqui, ó, a distância que fica por um e por um outro, tá vendo? Então, você vai ter que fazer mais a carreirinha, mais uma carreira. Que é pra você poder fazer a vira aqui em cima, tá? Uma ou duas carreirinhas. Tem que dar os 11 centímetros, tá? Deixa eu pôr pra cá. Deixa eu pôr. Deixa eu pôr pra cá. Deixa eu pôr. Agora, vamos passar para a cor vermelhinha com o fio princesa, que a gente vai fazer um centímetro no quadradinho, mas vamos conferir aqui o tamanho dele, ó. 11, tá? Deu os 11 centímetros. Vou finalizar. Então, vamos cortar o fio, tá? Encerro aqui. Observação, quando você termina um trabalho de crochê, passe o fio por dentro, pra dar o arrematinho, né? Eu gosto de passar aqui por dentro, ó. Eu faço tipo zigue-zague aqui, deixa eu ver mostrar pra vocês. Eu passo aqui, ó, tá? E passo entre o fiozinho. Nossa, a Niki tá com o sono puxado ali, tá roncando. Corta o fiozinho, tá? Aí, agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer esse acabamentinho aqui. Note, na parte de baixo, eu fiz o acabamentinho da seguinte forma. Peguei um ponto baixo, eu vou ensinar que é melhor do que ficar falando, né? A gente ganha tempo. Aí, eu vou mudar a minha agulha. Tá? Eu vou pegar a 2,5. Vou pegar a agulha 2,5. O fio princesa, que ele tem uma textura meio aparecendo nylon. Agora, pelo meu lado direito do trabalho, tá? Você olha aqui qual que é o lado direito. Ele praticamente fica igual dos dois lados, né? Esse é o lado direito. Você vai pegar aqui o fiozinho, ó, note, eu dobro ele, tá? Vou pegar o fiozinho, vou passar aqui, ó, e vou trabalhar uma correntinha, prendendo aqui. 2, 3, 4 correntinhas. Vou vir na primeira correntinha de base e vou fazer um pico, tá bom? Vou fazer esse pico e vou pegar aqui, ó, no meio deste intervalo de ponto alto, tá bom? Vou cortar esse fiozinho pra ele não ficar atrapalhando. Pronto. Depois você arremata ele, queimando ele. Eu não vou queimar aqui, porque outro dia eu tentei queimar e pegou fogo aqui, porque eu tenho medo do celular, tá? Então, vamos lá. Fiz um ponto baixo com pico, um ponto baixo sem pico. Vou pro próximo, vou fazer um ponto baixo com pico. Então, 1, 2, 3, e vou pegar aqui na base do meu ponto baixo, tá? Ó, na base do meu ponto baixo e fecho. Vou pegar no próximo intervalo. Tá? Tá dando pra acompanhar? Aí, vou fazer, vou pra esse ponto baixo aqui, faço e vou fazer de novo. 1, 2, 3. Vou pegar na base e fecho. Com ponto baixo. Pego aqui, ó. Você vai fazer, então, assim. 1, você faz e 1, você não faz, tá? Vai ficar os biquinhos no trabalho, tá bom? Então, aí, vou pro próximo e vou fazer de novo. 1, 2, 3. Pego na base, ó. Pego na base, passo e fecho aqui assim, tá? Aí, eu vou fazer aqui, um ponto e vou pro próximo. No próximo, eu vou fazer de novo. 1, 2, 3. Vou pegar na base e fecho. Vou pegar no próximo intervalo. Vou pro próximo intervalo. Então, note, você só vai trabalhar pulando um ponto, tá bom? Ó. Vou fazer isso. E vou pegar aqui. Eu vou fazendo de novo aqui, ó. Faço esse. 1, 2, 3. Venho aqui e faço de novo. 1, 2, 3. De computador que tenho as rodinhas, não dá. É por isso que ele tava dentro do balde, né? Que eu pus dentro de um baldinho de sorvete de açaí que eu ganhei da Marcinha. E eu não sei como, quando eu puxei aqui, ele caiu pra fora. E eu não quero atrapalhar a aula e mexer de novo nele. Que já tá acabando aqui praticamente essa carreira. Aí, então, dançou. Mas, obrigado pela dica. Então, ó, a dica da Gertrudes, se você... Deixa eu só pegar ele, que aí ele para de fazer esse barulho. Pronto. Já coloquei ele dentro do balde de novo. Ah. Pra vocês colocarem, então, na cadeira de cozinha, aquelas de pezinho, né, Gertrudes? Então, Roseli, é que eu não tinha... Eu até olhei pra... É bem maciozinho. Eu não lembro o nome dele. Era fofura? Não era fofura. É alguma coisa assim. E ele é peludinho, branquinho. Tem amarelo, tem todas as cores. Mas eu tinha, há pouco tempo eu tinha um desse branquinho. E eu imaginei, eu pensei em fazer como neve nas pontas. Mas eu não tinha nada que fosse semelhante à neve. Aí eu falei, então, vou usar o fio princesa, que é a cor de Natal, né? O vermelho predomina, né? É, então... Verdade. Nossa, essas cadeiras aqui, é... É complicado. Ó, terminei aqui, tá vendo? Então, na parte de baixo, vocês vão fazer o pontinho baixo com os piquinhos. Os picos são as três correntinhas que você volta e trabalha no mesmo ponto base, tá? Fechando ele com baixo. Aí você vai pro próximo intervalinho. Agora, aqui na lateral, é super rapidinho. Aqui, como que eu vou trabalhar? Eu vou pegar aqui com ponto baixo. Vou trabalhar duas correntinhas, tá? E vou aqui, ó. Deixa eu mostrar bem onde que é. Cês tão vendo onde eu pego? O ponto alto tá aqui, ó. Eu venho bem aqui, ó. E vou pegar com ponto baixo. De novo. Uma, duas correntinhas. Vou aqui de novo, ó. Por que eu faço duas correntinhas? Que é pra chegar na altura do ponto alto, ó. E vou aqui, ó. Tá bom? De novo, ó. De novo, ó. Uma, duas. Vou aqui, ó. Tá? Vou de novo. Uma, duas. E vou aqui, ó. De novo. Uma, duas. E vou aqui, ó. É um acabamentinho bonitinho que você tá dando na sua árvore, tá? Ó, uma, duas. Vou aqui de novo, ó. Tá? De novo, ó. Uma, duas. E vou aqui, ó. Não tem erro. Aqui não tem erro, tá? Uma, duas. Venho aqui, ó. Tá? Opa. Vou pegar aqui. E agora, chegou aonde eu tenho o anel mágico. Lembrem? O anel mágico era aqui na ponta. Vou fazer uma, duas. E venho aqui no meinho, ó. Com cuidado. Aqui, ó. Aqui é mais... É o complicado é aqui essa pontinha, tá? Tenta pegar de um jeitinho que você não desmanche. Eu posso pegar assim também, ó. Passo por dentro aqui, ó. Tá vendo, ó? Passei. E prendi aqui. Aí, uma, duas. Volto pegar aqui, ó. E vou fazer a volta toda, tá? Já estamos terminando a nossa árvore, ó. Uma, duas. Uma, duas correntinhas. E vou pegar no próximo intervalinho do ponto alto, ó. Uma, duas. Vou aqui, ó. Deu pra entender, pessoal? Oi, Marilena. Seja bem-vinda. Pra você que tá chegando agora, nós estamos fazendo a árvore de Natal. A live vai ficar gravada pra todo mundo ver depois, tá? Nós aprendemos, então, o quadrado perfeito em crochê. Ó. Peraí, que aqui peguei errado. Tem que pegar aqui, tá? E já estamos encerrando. Uma, duas. E aí, aqui, ó. Eu vou pegar aqui. Entro aqui. Passo por dentro, ó. E passo por dentro dele, tá? E encerro. Corto o fio. Aí, você, com uma agulha, você vai passar esse fiozinho por dentro, tá? Dos pontinhos, tá? E depois, você queima isso aqui com o lado da chama. Eu só vou mostrar, mas não vou fazer aqui, não. Porque eu tenho medo do celular, tá? Ó. A chama tem uma parte azul. Com a parte azul é que você encosta no fio. Não encosta a parte dourada, não. Que outro dia eu encostei a dourada, que eu não tava tendo a visão direito. E pegou foguinho, vocês lembram? Bom, feito isso, o que que você vai fazer? Você vai virar isso aqui, ó. Tá vendo? Você já tem aqui o outro desenho. Vamos montar a nossa árvore, tá? Então, você já tem esta, esta e esta. Então, nós vamos montar a nossa árvore. Junta todas as partes, tá? Você vai juntar todas as partes. Vai pôr aqui ela dobradinha, tá? É o outro lado, Nath. Aqui. Pronto. Viu como ficou bonitinho, gente? Olha. Tá? Aí, você pode pôr lacinho. Como que você faz o lacinho, Nath? O lacinho é a coisa mais simplesinha. Você vai pegar aqui, ó. Você vai fazer um lacinho assim. Você dobra aqui, tá? Fez isso. Aí, você vai vir com uma linha e com uma pérola. Você pode pôr pérola pequena, pode pôr pérola grande, se você quiser, tá? Eu vou pegar uma pequenininha mesmo. Eu deixo elas assim, tá? Tem o potinho. Ou você faz assim, ó. Eu deixo elas passadas na lã pra eu não perder elas, tá? Eu deixei essas aqui fora porque eu ia trabalhar com ela, tá? Então, eu vou passar primeiro a linha por aqui, tá? Vou prender ela bem aqui, já. Tô prendendo o lacinho, tá? Aí, eu vou passar na minha pérola. E vou pôr ela aqui. Ajeito a pérola, tá? Deixo ela bonitinha, tá vendo? E aí, eu vou vir em cada florzinha, em cada coisinha da árvore. Eu vou vir aqui e já vou pôr o lacinho prendendo aqui, então, o meu crochê, tá? Pode ser com a cola quente, Ná? Pode, pode ser com a cola quente. Se não quiser costurar, pode ser com a cola quente. Então, você vem aqui. Passa na pérolinha aqui por dentro de novo. É que eu não tô conseguindo enxergar aqui, gente, porque a câmera tá pro um lado e o bordado tá pro outro. Vamos supor que você fez isso, tá? Eu tô costurando grosseiramente, só pra vocês verem como que vai ficar a árvore, tá? Ó, tá vendo? Aí, eu vou fazendo assim, eu vou pondo os lacinhos e vou colocando. Aí, pra vocês encerrarem a costura ou a cola, se você for pôr cola quente, você vai pôr cola quente aqui e vai colar aqui, tá? Vai pôr cola quente aqui e vai colar aqui. Vai fazer isso em toda a base, tá? E o lacinho você também pode colar com a cola quente. Pondo como? Eu vou mostrar nessa de tricô que eu fiz com a cola quente. Ó, a cola quente aqui, tá vendo? E aqui, a cola quente também, ó. Tá? Nas bordas também, você pode colar com a cola quente aqui, tá? Tá vendo? Você cola com a cola quente. Ou, você pode chegar aqui e costurar aqui, fazer um ponto de cada lado, costurando, tá? Você pode costurar com a própria cor da sua árvore, tá bom? Como que você pode decorar? Eu posso pôr uma estrela nela, em cima. Eu posso fazer com botões, ó. Esse botão lembra bolinha de Natal, tá? Você pode pôr bolinhas de botão. Ou, se você não quiser um botão pequenininho, você pode pôr um botão maior, tá? Aí, a decoração vai ser você que vai fazer. Ná, eu não quero pôr botão nem coisa. Eu quero pôr umas bolinhas coloridas, ó. Você pode encher de bolinha colorida. Colorida não, é de prateada. Pode pôr, ó. Tá vendo? Ná, quero colocar coisa roxinha. Pode. Você pode brincar, tá? Ó, eu tenho um potinho aqui que a gente brinca, tá? Quer pôr pérolas, ó. Pode pôr pérolas, tá? Você vai dizer como que vai ser a sua decoração. Como que eu vou prender isso na porta, Ná? Você vai pegar, juntar todas essas pontas, tá? Agora, nós vamos fazer o acabamento. Eu vou juntar todas essas pontas. Eu vou pegar um fio mais grosso aqui, mas vocês vão usar três fios da Anne pra ficar bem grosso, tá bom? Aí, o que que você vai fazer? Vai tá tudo costurado isso aqui, ou com a cola quente. Você vai costurar todas essas três partes, tá bom? Por aqui por trás, você vai levantar, porque já vai tá costurado, ou vai tá com coisa. Você vai levantar aqui, ó, e vai fazer um cordão, tá? Ó, um cordão de correntes. Eu tô imaginando que tá tudo costurado. Cês tão imaginando que tá costurado aqui, tá? Então, eu fiz o cordãozão de corrente. Eu vou fazer ele do tamanho que vocês quiserem. Se vocês querem que apareça o cordão, faz maior. Quer que ele não apareça, faz menor. E vai fazer prendendo em quatro pontinhos aqui, quatro pontinhos aqui, tá bom? Fica bem fechadinho, tá? Quer fazer o douradinho em volta, ou quer fazer o vermelhinho em volta, como eu fiz aqui? Pode. Pode fazer carreira de ponto baixo, que foi feito este cordão, e a carreirinha de ponto baixo. Aí, por cima, eu finalizei com o douradinho. Você pode finalizar com o vermelhinho, tá bom? Eu vou terminar ela com todo carinho. Depois, eu posto a foto dela toda decoradinha já pra vocês. Esta foi a live de hoje. Oi, pessoal. E aí, cês gostaram da live de hoje? Um beijo no coração. Jesus ama vocês. Eu amo muito e sou muito grata por ter vocês toda tarde comigo aqui na minha casa. É como se a minha casa estivesse cheia de amigos. Muito obrigada, tá bom? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.